Música Olá, meu nome é Helena E o meu nome é Pedro Zul Somos estudantes da escola Marechal Cândido Rondon, alunos da 7.1 E vamos apresentar um trabalho de geografia do professor Marcial Jara Nosso trabalho é sobre o estado do Ceará Onde vamos apresentar alguns dados sobre o estado De acordo com o censo feito pelo IBGE em 2020 Pesquisas apontam que o Ceará tem um pouco mais de 9,1 milhões de habitantes Sua capital é Fortaleza E o estado faz divisa com Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Piauí Ele é banhado pelo Oceano Atlântico O seu litoral tem 537 quilômetros de praia É o quarto maior estado da região do Nordeste E possui 134 municípios O setor mais importante para as exportações industriais do estado É o setor metalúrgico Responsável por 63,21% do total exportado em 2021 O Ceará é responsável por 2,1% das exportações brasileiras de produtos industrializados Com o Ceará sendo o quarto maior estado da região Ele possui uma área de 148,886 km² Com o clima predominante do estado Sendo o semiárido Apresento em diversas regiões do estado E é ocupado aproximadamente 85% do território O relevo é caracterizado por Planalto, Planície e Várzeas Leste e Oeste O ponto mais elevado é o Pico Serra Branca Na Serra do Olho d'Água Com 1.154 metros de altitude Agradecemos por terem assistido até o final deste vídeo Até mais Agradecemos por terem assistido até o final deste vídeo